Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br No dia de hoje, dia 18 de abril de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas pra você. Hoje temos uma promoção muito boa de todas as companhias aéreas, é o giro de domingo que eu sempre faço, eu pego todas as companhias aéreas, mastigo e trago pra você os melhores preços de passagens aéreas, tá bom? Vamos lá pessoal, hoje temos passagens aéreas a partir de R$172,00, mas ida e volta, nunca foi tão bom comprar passagens aéreas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações, roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereas.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções, além disso, tá rolando um workshop de milhas aéreas, evento exclusivo e gratuito, tá? Pra você ficar fera aí nas milhas aéreas, evento totalmente gratuito, e é só clicar no segundo link na descrição do YouTube, pra ganhar um dinheirinho com milhas aéreas, é o melhor que está tendo no momento. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaereas.com.br, site essencial aí pra você acessar todos os dias, porque é aí que eu coloco essas promoções, tá? Hoje, no caso, a gente fala sobre essas promoções imperdíveis, o giro de domingo, e realmente, pessoal, pra pegar essa primeira promoção aqui, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, vai cair exatamente nessa tela comigo, onde eu já mastiguei tudo e já fiz uma compilação. Eu vou aumentar bem grande pra gente ver aqui os preços, tá? Mas, basicamente, temos passagens aéreas saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, que é essa de R$72, tá? R$172 é a mais barata do dia. Temos saindo do Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Fortaleza, Goiânia, Cuiabá, Floripa, Vitória, Navegantes, São Luís e Maceió, com preços incríveis. Se você analisar aqui, não passa de R$200, R$250, ida e volta. A maioria dos trechos aqui estão com desconto. Nunca foi tão barato comprar passagem aérea. Domingo continua sendo o melhor dia, então hoje, realmente, é o dia de botar pra quebrar e comprar a sua passagem aérea, tá bom? Não tem desculpa, realmente, os preços estão excelentes. Pra você participar dessa promoção, é só você clicar no clique aqui e você vai cair no site do ViajaNet. Eu vou explicar como é que funciona esse site do ViajaNet, tá? Esse site aqui não é pra você comprar passagem aérea no ViajaNet, tá? Compre passagens aéreas apenas no site oficial da companhia aérea. Vou te ensinar como que a gente busca e pesquisa por passagens aéreas aqui. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é colocar a sua cidade. Vamos supor que eu sou do Rio de Janeiro, tá? E aí, olha o tanto de desconto que apareceu aqui. 63% de desconto, Rio de Janeiro, Porto Alegre, R$218, ida e volta. Passagem com preço incrível. E por aí vai, você vai pegar o desconto aqui. Muito fácil, as datas são pré-estabelecidas, tá? Então, vamos supor que eu quero fazer essa viagem aqui, ó, do Rio de Janeiro pra Porto Alegre. Eu vou clicar em cima dela, tá? E ele vai fazer, ele vai buscar, né, procurar qual que é a melhor companhia aérea que tá com esse valor, tá? Isso a gente faz pra descobrir qual passagem aérea, qual companhia aérea que tá fazendo esse trecho com esse valor, tá bom? Por isso que é importante você clicar no trecho que você quer ir. E aqui ele me falou que é azul. Azul tá com R$253,00 e de volta. Todas as taxas em casa já estão inclusas aqui. E aí, da dia 17 de maio, volta dia 21 de maio. É perfeito. Pra mim, fica perfeito, tá bom? E aí, é só você comprar, de fato, essa passagem aérea na Azul. Tem que entrar no site da Azul ou na companhia aérea, tá? No site oficial. Então, eu vou colocar aqui voiazul.com.br. Vou fazer a compra aqui, baseado nessas datas aqui que o ViajaNet me passou, tá bom? Muito fácil, muito tranquilo. A compilação de preços está aí pra você. Não dá mole, porque hoje é um dia legal pra comprar, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de forma alguma de se inscrever no canal. E não deixe também de ver o meu workshop de milis aéreas que tá bombando. Segundo link na descrição do YouTube. Forte abraço, muito obrigado e até mais! E aí, pessoal! E aí, gente! E aí, gente!